Muito bem, pessoal, na 250 tem assim, o trabalho nas minas, né? A extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas que trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco permanente a sua saúde e sua vida. Então, nós temos aqui, ó, com riqueza de detalhes, né, aqui na imagem A. Os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro d'água em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente sua saúde. Aqui no B. Alguns escravos trabalhavam em túneis abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era grande. C. Os feitores eram homens livres encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Página 251. Essa imagem aqui. Mineração do ouro por lavagem perto do morro de Itacolome. Gravura de rugendas, né? Representando os trabalhos realizados em minas de ouro no século XIX. Aí ele diz aqui, ó, circule na pintura acima os detalhes A, B, C e D mostrados nas páginas, nessas páginas. A mesma imagem que tá desse lado aqui, ela tá representada aqui, certo? Aqui A, B e aqui C. Aí aqui D, o D tá bem aqui também, ó, o D tá aqui, ó, o C aqui, ó, A, B, o C e aqui o D, certo? A. A baté era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Século do ouro aqui. Então, a gente vai passar agora para 252, que é a atividade, certo? Primeira questão tem assim, leio o texto a seguir e depois respondo as questões. A atividade mineradora no Brasil no século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos riveirões, misturado ao cascalho e recebia o nome de ouro de aluvião. Então, vamos lá, na primeira questão, na primeira não, no item A tem assim. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII? Os principais trabalhadores eram pessoas africanas escravizadas, certo? Bem, explique o que é chamado ouro de aluvião. Ouro de aluvião encontrado no leito dos rios misturado ao cascalho. C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Quem introduziu esse instrumento no Brasil? Então, a abateia introduzida no Brasil pelos africanos. Estava na página 251, tá? Questão 2. Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Os escravos tinham longas jornadas de trabalho em condições precárias, certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Na 253, a gente tem o controle das minas, tá? Vamos acompanhar aqui com a tia. A exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos pessoal. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado com o objetivo de evitar o contrabando. A coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Barras de ouro registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhida como forma de imposto. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. Quinto, valor que representava, um quinto, 20% de todo o ouro extraído nas minas que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Entradas, imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais da região das minas. Captação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. derrama com o fisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, tem uma questão que diz assim, qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Para evitar o contrabando. Era por conta disso que a coroa fez com que todo o material fosse registrado. Vamos passar para 254, onde tem a Inconfidência Mineira e em seguida a Conjuração Baiana. A grande quantidade de impostos, a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfações entre a população mineira. Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participaram dessa organização do movimento estavam comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Contudo, um dos participantes delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Um dos líderes da Inconfidência Mineira foi o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi o único rebelde condenado à morte e serviu como exemplo para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. Então, aqui a gente tem a estátua dele, de Tiradentes, em ouro preto. Hoje, atual, cidade de ouro preto, Minas Gerais. E aí, vamos lá. A Conjuração Baiana. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início um movimento de revolta chamada Conjuração Baiana, ocorrida em 1798. Reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salários mais justos, a libertação de escravizados e a proclamação da república. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos. Aí, aqui, comenta a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Os Inconfidentes, eles se revoltaram principalmente pela questão da cobrança de impostos por parte de Portugal, tá? E os conjurados, eles reivindicavam os salários mais justos e a libertação dos escravos. Página 255. A gente tem aqui, cidadania do dia a dia, os impostos na atualidade, né? E nós pagamos impostos hoje também. Como vimos, no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar impostos, muitos impostos no dia a dia. Você não sabe como isso funciona? Você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos ao governo para que seja possível o investimento em vários setores, como a saúde, segurança, educação. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revertidos em determinados serviços públicos. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, impostos do predial, território urbano e PTU. Ou, meios de transporte, impostos sobre propriedade de veículo, automotor e IPVA. Outros impostos já são inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. A gente tem um pequeno gráfico aqui, ó. Brasil, porcentagem de impostos em cada produto 2016, tá? Carne bovina, 17. Pasta de dente, 35. Tênis importado, 59. Bicicleta, 46. Caderno, 35. Brinquedo, 35. Telefone celular, 40. Então, tem alguns questionamentos para ser feitos aí. Vocês vão pensar e refletir sobre. Qual dos produtos tem maior porcentagem de imposto incluído e o menor? Qual dos produtos tênis importado e o menor, carne bovina? Sua família consome algum dos produtos citados no gráfico? Quais? Você tinha ideia da quantidade de impostos que já estava incluída nesses produtos? Por que é importante uma gestão responsável nessa do dinheiro e dos impostos? Qual é o papel dos cidadãos nesse processo? Vamos passar agora para 256 que tem atividade. Vocês irão fazer uma entrevista, pessoal. Aqui a gente tem um roteiro de entrevista, tá? Vocês vão pegar e vão fazer essa entrevista, tá? E anotar no caderno, beleza? Eu vou querer ver isso daí, tá? Para saber mais sobre os impostos pagos na atualidade, converse com a pessoa de sua família. Para ser um... pode ser um de seus pais, avós ou outro parente. Então, siga o roteiro abaixo e anote as informações no caderno. Roteiro da entrevista. Primeiro, anote a data da entrevista. Dois, não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado. Três, faça para eles as perguntas a seguir. A. Você paga algum tipo de imposto atualmente? Cite alguns exemplos. B. Em sua opinião, o valor desses impostos é justo? C. Você acha que o dinheiro arrecadado pelo governo com impostos é bem investido? D. Qual é a importância da transferência na administração dos recursos públicos? E. Você considera importante que a população fiscalize o uso do dinheiro arrecadado pelo governo? Por quê? Na sua cidade, quais setores você acha que devem ser priorizados pelo governo na aplicação do dinheiro dos impostos? Por quê? Por fim, em conjunto com a turma... Isso aqui não. Isso aqui não precisa. Mas eu quero ver essa entrevista feita, anotada no caderno. Tá bom, meus amores? Por hoje é só, tá, meus queridos? Amanhã, sexta-feira, amanhã teremos aulas de português, artes e educação física, tá bom? Não esqueça de dar uma olhadinha no link, tá bom? Que tem um aprofundamento aí pra vocês darem uma olhada no conteúdo. Falando sobre Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Tá certo, meus amores? Um cheiro grande. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus.